Afinal, quem nunca viu a ISS no céu noturno? Ela é um dos objetos mais brilhantes que temos no céu, só perde mesmo para o Sol, para a Lua e para a Vênus. Viajando a 27 mil km por hora na órbita da Terra, ela é a obra da engenharia aeroespacial mais bem admirada no mundo. Um laboratório espacial que, além de ser uma coisa muito incrível de a gente ver no céu passando, possui características muito interessantes. Oi gente, eu sou o Alexandro Mota, sou o fundador aqui do projeto Mistérios do Espaço. Bom, hoje vou falar sobre a ISS, a Estação Espacial Internacional. Separei alguns fatos bem interessantes, eu vou começar falando sobre as características gerais dela, alguns fatos tornam a estação espacial tão interessante quanto ela é. A estação espacial atualmente está a 400 km acima da superfície terrestre, ou seja, quando você vê ela passando no céu noturno de sua cidade, pode ter certeza, você está vendo ela a 400 km de distância. Em 24 horas, ela faz 16 voltas ao redor do nosso planeta, viajando aquela velocidade lá de 27 mil km por hora. E desde o ano 2000, ela nunca ficou sozinha, ela nunca ficou vazia. Sempre tem um astronauta lá dentro, desde os anos 2000, lá atrás. De uma ponta a outra, na estação, tem 108 metros de tamanho. Sua massa é 419 mil quilos. Olha só, é gigantesca e é muito grande também em massa. E já foi visitada por 20 nações, incluindo o nosso Brasil, pois é, com o astronauta Marcos Pontes. Ela foi lançada em 1998 como parte de uma colaboração de 15 países. Pois é, de forma a ter muitas características, a ISS por si só, ela já é interessante. Mas continuando nossa jornada pelas características da ISS, precisamos falar sobre o seu aquecimento. Pois é, a Estação Espacial Internacional, ela vive no espaço, no vácuo do espaço. E você deve imaginar que o espaço é frio, gelado e isso traria problema. Até certo ponto, isso é verdade. No espaço, quando você está na sombra, fora da luz solar, você tem temperaturas negativas, menos 100 graus negativos, aproximadamente. Essa temperatura, você pode imaginar, poderia causar problemas quanto aos componentes eletrônicos. Bom, não. Nesse caso, não é verdade. Você deveria se preocupar mais com o aquecimento, apesar do ambiente congelante. O vácuo, ele é um ótimo isolante térmico. E dessa forma, não tem o ar da atmosfera para passar o calor por convecção ou por condução. Os componentes eletrônicos, eles sofrem um superaquecimento absurdo. Então, o que você deve se preocupar é com o aquecimento ao invés de congelar. Para resolver isso, uma série de satélites, incluindo a ISS, possuem enormes radiadores para acelerar o processo de transmissão de calor. Por quê? Porque, como não há atmosfera, a única forma de perder calor muito rapidamente é por radiação infravermelha. Então, os radiadores, eles funcionam como uma espécie de antenas que lançam esse calor no espaço ao invés de ter que passar para o ar. Porque lá, lembre-se, não tem atmosfera suficiente para que tenha o fenômeno de convecção e não precise desses radiadores gigantescos. E para complementar mais ainda, a ISS possui também mantas reflexivas que, quando ela está na luz do sol, não deixa o calor do sol aquecer ainda mais a estação. Essas imagens que eu estou mostrando aí agora, você pode pensar que são painéis solares. Não, não são painéis. São enormes radiadores que fazem esse papel de não deixar componentes eletrônicos superaquecerem. Bom, a terceira curiosidade se tem a ver mais com os aplicativos de localização de satélites. Aqueles que a gente sabe quando a ISS vai passar. Você pode perceber que a maioria deles vem com a ISS acompanhada de uma terminologia chamada Zyra. Você pode olhar em vários sites aí, sempre tem, entre parênteses, o nome Zyra. Esse Zyra, gente, trata-se de um módulo da Estação Espacial Internacional. Esse módulo foi construído pela Agência Espacial Russa em parceria com a NASA. Os Estados Unidos investiram dinheiro, mas quem construiu foram os russos, nesse caso. Esse módulo, o Zyra, foi o percursor de tudo. Foi o que trouxe a ISS a ser como ela é hoje. Ele foi lançado em 1998. Foi o primeiro módulo da estação. Foi o pioneiro. Foi onde tudo foi encaixado primeiramente. E ao decorrer dos anos, a partir do momento que o Zyra foi lançado, serviu para ir acopando os outros módulos da Estação Espacial Internacional. A nossa quarta curiosidade e fato é sobre os resíduos humanos. Afinal de contas, os astronautas deles estão lá, eles comem, eles bebem água e produzem seus resíduos corporais. Você já deve ter ouvido a velha história, se não viu, vai ouvir agora, de que os dejetos humanos são lançados na atmosfera da Terra e eles viram estrelas cadentes. Bom, isso é verdade? Acredite. É, a NASA já confirmou isso, até tem um infográfico que mostra que acontece isso com os resíduos humanos. Quando o astronauta Scott Kelly estava no espaço, ainda na Estação Espacial Internacional, a NASA disse que ele ia produzir cerca de 82 quilos de resíduos, fezes nesse caso. E depois desse tempo, eles iam lançar esses resíduos no espaço que posteriormente iria decair na órbita e iria entrar na atmosfera e iriam ser vaporizados, iriam ser queimados. Porque quando esses objetos entram na atmosfera da Terra, eles entram a velocidade altíssima, de 27 mil km por hora. E quando entra em contato com o ar, sofre o atrito ali e aquece o ar, fazendo ele brilhar. E é claro, esses objetos nunca vão chegar ao solo, por quê? Eles queimam totalmente, a velocidade é imensa, eles não conseguem sobreviver a essa entrada na atmosfera, tá gente? A urina, por outro lado, aí ela é bem reaproveitada. Existe um sistema de tratamento de água que faz com que a urina seja reaproveitada em 90%, a água que está nela. Aí os astronautas conseguem ter uma estação mais alta o suficiente e não depende tanto das missões que saem da Terra para trazer os mantimentos. Pois é, apesar de ser dessa origem, a água deles é muito bem aproveitada, o que torna a estação espacial um belo modelo para as futuras viagens espaciais de longa duração. E a quinta curiosidade, e talvez a que eu acho pelo menos mais interessante, é o decaimento orbital da estação espacial internacional. O que é o decaimento orbital? É quando a ISS vai perdendo altitude. Tem uma linha chamada linha de carbon, que diz que a atmosfera da Terra acaba, o espaço pelo menos começa a 100 km de altitude. A ISS está a 400 km de altitude. Apesar de estar incrivelmente alta, ainda existe a atmosfera residual lá em cima. E esses átomos residuais de gás, faz com que a ISS sofra desaceleração com o tempo, devido ao atrito com o ar. Apesar de estar no espaço, ela ainda sofre esse atrito, e a velocidade vai decaindo. E à medida que a velocidade vai caindo, ela também vai perdendo altitude. Porque ela orbita essa velocidade toda de 27 mil km por hora, justamente para manter essa altitude baixa, de 400 km. E dessa forma, a rarefeita atmosfera da Terra lá em cima, faz com que ela tenha um decaimento orbital de 2 km por mês. A ISS possui propulsores próprios, que faz com que ela retorne para sua órbita estável de novo. Eles utilizam motores que tem alguns módulos, utilizam até a Dragon da SpaceX, a Soyuz da Rússia, e por aí vai. Tudo que acopla na ISS, que tem motor, tem potencial para tirá-la desse decaimento orbital e colocá-la de novo em sua órbita estável. Existe até um experimento feito pelo astronauta Jeff Williams, que ele pegou uma câmera dele e colocou paradinha na ISS ali, e colocou para que a estação fazesse esse reposicionamento orbital, ela levantasse de novo para sua órbita, ela voltasse. E como a Inécia faz esse trabalho, a câmera ficou para trás, enquanto a ISS se movia. Pois parece que o objeto está se movendo para trás, quando na verdade é a ISS que está se movendo para cima. Ah, vamos ver. Parece que temos cerca de 20 segundos para ir até o tempo de cair. Aqui está a minha câmera, estou instalando para a Inécia. Aqui está. Na verdade, veio um pouco mais rápido. Agora veja a câmera acelerar para você. Aqui está, eu vou chegar e pegar. Pois é, realmente muito interessante isso aí. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades aqui da Estação Espacial Internacional. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar o like aí também, que é muito importante para o YouTube continuar recomendando aí os vídeos aqui da Mistérios do Espaço. Tá bom, gente? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.